Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna brasa, que olho o mão armaria a tua feroz simetria? Em que céu se foi forjar o fogo do teu olhar? Em que asas veio a chama? Que mão colheu esta flama? Que força fez retorcer em nervos todo o teu ser? E o sono do teu coração de aço? Que cor? Que ação? Teu cérebro, quem o malha? Que martelo? Que fornalho moldou? Que mão? Que garra seu terror mortal amarra? Quando as lanças das estrelas cortaram os céus ao vê-las? Quem as fez sorriu, talvez? Quem fez a ovelha te fez? Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna brasa, que olho o mão armaria a tua feroz simetria?